O Giovanni Augusto pra correr, quase, se complica ou não? Se complica! E mitos que o pessoal, esse menino fica passando na frente da câmera, essa lasca, esse menino não tem pai não, é? Tem nada, meu pai dele é um pistoleiro, rei. Não é lasca mesmo, ai meu menino, oxe, menino que desgraçado. Mineral, viado. Ergando o troféu, o São Paulo campeão do torneio da Flórida. E o Corinto se fudeu, o Corinto se fudeu. Escorrega! Ajudicada, partiu o Vagério, pé direito na bola, passou pela barreira. O São Paulo tá até bem postado na defesa, é um louco lugar. E lá vem mais, e lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! E aí? E aí? Já veio o Liverpool no contra-ataque, Lugano Aí Foi nas felas Puta vida Fudeu, 40 se fudeu